Música O Portal 14B esteve hoje na Praça José Ribeira Júnior, no bairro São Sebastião da Barra, onde uma senhora foi detida, acusada de furto na residência em que trabalhava há um ano. Estamos aqui na Barra, próxima à Leiteria São Luís, onde uma suspeita está sendo presa de furtos. Segundo a filha da vítima, há cerca de um ano foi percebido que os objetos da casa foram sumindo. E ela acionou a polícia. Dentro desta casa aqui, foram encontrados vários objetos. A polícia esteve aqui por duas horas e a suspeita está sendo conduzida para a polícia civil. Conversando com uma das filhas da vítima, uma senhora de 87 anos, a filha relatou como descobriu os furtos. Ela percebeu que as coisas da casa de sua mãe estavam sumindo e isso levantou a suspeita. Minha mãe, de 87 anos, estava sendo roubada durante um ano e agora nós flagramos. E eu vim, acionei a polícia, fiz a queixa e ela confessou, entregou todas as coisas. A suspeita foi levada para a delegacia civil e em conversa com o delegado Dr. Milton Cunha, ele nos falou sobre o ocorrido. Nesse momento nós estamos aqui terminando os últimos trabalhos dessa ocorrência. Nós tomamos a ciência mais cedo, hoje de manhã, desses possíveis furtos que estavam acontecendo na casa dessa senhora. Então os investigadores já começaram os trabalhos de investigação mais cedo, conversaram com os envolvidos, já começaram a confirmar os relatos dos envolvidos e etc. Fazer as diligências de investigação iniciais ali. E após a confirmação disso tudo, então eles se deslocaram ao local de residência da Ângela, que é a conduzida, a mulher que está sendo presa aqui nesse momento, por nós. Ela vai ser encaminhada no presídio daqui a uns 10, 15 minutos, já vai aqui direto para o presídio de São Zumont, porque ela está sendo presa em flagrante devido a esses crimes. Inicialmente ficou comprovada aí a receptação, porque todo material, muito material furtado, foi encontrado na casa dela. Ela inicialmente está negando que é a altura desses furtos. Então nesse momento nós estamos fazendo a prisão em flagrante dela por receptação e vamos continuar as investigações. Se caso depois a gente verificar que realmente ela é a altura desses furtos, desses objetos que encontramos lá, então ela vai ser indiciada depois por furto, provavelmente furto qualificado, porque ela estava aí, se ficou comprovado que ela que furtou essa senhora, ela estava aí abusando da confiança dessa vítima. Então isso qualifica o crime, da mesma maneira quando você arromba o local para furtar e etc. Então, mas nesse momento está comprovada a receptação, que nós encontramos realmente muitos objetos furtados dentro da casa dela. As vítimas reconheceram os materiais, não só uma pessoa, mas algumas pessoas reconheceram. Então está confirmado aí o crime. Então, a partir de alguns dias, com a finalização dessas investigações, a gente caminha isso pronto aí para o fórum, para ela ser devidamente processada aí ou por furto, ou receptação e etc. Vamos ver o que a gente vai conseguir comprovar ao longo das investigações. E por enquanto é isso. Essas foram as notícias do fato de hoje. Imagens de Marco Evangelista e Isabela Sait, para o Portal 14B. E a gente vai conseguir comprovar ao longo das investigações. E a gente vai conseguir comprovar ao longo das investigações. E a gente vai conseguir comprovar ao longo das investigações. E a gente vai conseguir comprovar ao longo das investigações. Obrigado.